Epa! É o Caipira Barnabé chegando aqui, juntamente com Luiz Gustavo e Luiz Augusto. E dessa vez, vamos contar a história do Zinho e do Zão. É com vocês, meninos! Conheci na minha cidade o Zezinho e também o Luizão. Era gêmeo, mas não parecia. Apelido era Zinho e Zão. Mas depois de ficar o mocinho, depois o Zinho, os dois irmãos. É difícil da gente notar quem é o Zinho e quem é o Zão. É que o Zão parece com o Zinho, e o Zinho parece com o Zão. É que o Zão parece com o Zinho, e o Zinho parece com o Zão. E agora, Luiz Gustavo, Luiz Augusto, João Barnabé. É com você, Barnabé! Quando o Zinho tava namorando, veja só a grande confusão. A menina ficou indecisa, sem saber se casava ou não. Partava em encontro com o Zinho, acabava saindo com o Zão. É difícil da gente notar quem é o Zinho e quem é o Zão. É que o Zão parece com o Zinho, e o Zinho parece com o Zão. É que o Zão parece com o Zinho, e o Zinho parece com o Zão. Ê, pessoal! Luiz Gustavo e Luiz Augusto, contando pra nós a história do Zinho e do Zão. É a história de dois irmãos gêmeos, que apronta por aí a maior das confusão. Continua que tá bom! Se pegaram numa briga feia, foi no tapa e no peçação. Eu chamei o meu companheiro, pra fazer a separação. Eu falei, você só me cozinha, que eu desapareço com o Zão. É difícil da gente notar quem é o Zinho e quem é o Zão. É que o Zão parece com o Zinho, e o Zinho parece com o Zão. É que o Zão parece com o Zinho, e o Zinho parece com o Zão. É difícil da gente notar quem é o Zinho e quem é o Zão. É que o Zão parece com o Zinho, e o Zinho parece com o Zão. Parece cuzão Ô gente, não faz confusão A história do Zinho e do Zão